Irmãos e irmãs, nós iniciamos agora O segundo dia da novena da Divina Misericórdia Durante toda esta semana, de segunda a sábado Nós teremos a missa às sete e meia e também a novena Sábado, nosso horário é dezoito horas Segundo dia Hoje, traz-me as almas dos sacerdotes e religiosos E mergulha-os na minha insondável misericórdia Elas me deram força para suportar a amarga paixão Por elas, como por canais, corre sobre a humanidade a minha misericórdia Misericordiosíssimo Jesus, de quem provém tudo o que é bom Aumentai em nós a graça Para que pratiquemos dignas obras de misericórdia A fim de que aqueles que olham para nós Glorifiquem o Pai de misericórdia que está no céu Eterno Pai Dirigi o olhar da Vossa misericórdia Para a porção eleita de Vossa vinha Para as almas dos sacerdotes e religiosos Concedê-lhes o poder da Vossa benção E pelos sentimentos do coração do Vosso Filho No qual estão encerradas Dá-lhes a força da Vossa luz Para que possam guiar os outros nos caminhos da salvação E juntamente com eles Cantar a glória da Vossa insondável misericórdia Por toda a eternidade Amém Amém Então Algum irmão vem aqui para rezar Porque assim sai do microfone Escutamos pouco aqui, mas sai na transmissão Amém Pai nosso Pai nosso Que estáis no céu Amém 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 Pela sua dolorosa paixão. 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 O corpo e o sangue, a alma e a dignidade. O corpo e o sangue, a alma e a dignidade. Pela sua dolorosa paixão. 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 Pela suacida. Pela sua dor Recognidade. Pela suaamelidade. Pela sua dolorosa paixão. Amém. 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 Diz do ontem e hoje. Amém. Principeo e Fim. Alpha E Ome. A Ele o tempo e a eternidade e a glória e o poder pelos séculos sem fim Amém Por sua Santa Chaga Suas chagas gloriosas Por Cristo Senhor Amém 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 Obrigado.